Então hoje vamos falar sobre o Cardio de Escorpião, mas agora vamos buscar referências dele, da sua história e do que que a T-Sank desenvolveu da sua história oficial e trouxe aqui para o Sanky's Awakening. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nanky's Sanky's Awakening, um vídeo diferente aqui, talvez se vocês curtiram eu possa trazer mais desse vídeo, de lançamento de personagens inéditos aí no jogo, tanto do The Lost Canvas quanto da saga Next Dimension também. Eu já trouxe o Dual Buff, se não me engano, anteriormente e agora vai ser o do Cardio. Então estou aqui no canal do Raito, ele fez um vídeo comentando sobre a história, sobre os golpes dele, vamos buscar aqui as referências que temos da história do Cardio que foram inseridas no game. Eu espero que vocês curtam essa vibe desse vídeo, para quem não conhece o Cardio vai conhecer ele agora, a sua história e a gente vai conversar sobre isso, vou ficar dando uns pauses para explicar algumas coisas que ele vai citar no vídeo para apresentar no que que a T-Sanky passou aí para o game também e para quem lembra ou para quem já conhece a história do Cardio, vai dar aquela recordação também e ver se tudo que eu estou falando também faz sentido, hein galera? Tanto os que já manjam da história e dos que não manjam da história. Então vamos colocar aqui na qualidade, né? 1080, nem sei o que é 1044 ali, 12k, não sei. Então bora lá! Cardia de escorpião foi... Uma das coisas aqui que eu fiquei até na dúvida é que ele fala Cardia de escorpião e não Cardia de escorpião como é algo que eu falo, né? E aí, para quem manja, é Cardia de escorpião ou Cardia de escorpião, né? Aí é bom que a gente comece corrigindo os futuros vídeos aí, hein? Eu cavaleiro de ouro de escorpião não canônico que viveu no século XVIII. Aqui ele está falando não canônico porque ele não faz parte da história oficial, ele não é um antepassado do Milo de escorpião, tá? É o outro cavaleiro de escorpião que fica invisível, né? E é o do Milo de escorpião. No caso aqui, ele é um spin-off, é um personagem fictício, de um passado que qualquer um pode inventar. Se você inventou, é isso aí não é oficial. Então, isso aí é não canônico, tá? Ele é a contraparte do cavaleiro de escorpião canônico, Eccarlate de escorpião. Ah, o Eccarlate, né? Que aqui ele fala também Eccarlate. E aí, qual que é o certo? Eccarlate ou Eccarlate? Que é o que tem a habilidade de ficar invisível, né? Então, vamos continuar aqui. Que fazia parte das obras do Next Dimension, mas o Cardia faz parte das obras do The Lost Canvas, onde ele era um grande amigo de Degel de Aquário e muito parecido com o seu sucessor, Nilo de escorpião. Exceto por sua personalidade impulsiva e arrogante. Ele é considerado pelos fãs de Saint Seiya como o cavaleiro de escorpião mais poderoso de todos os tempos. Tem um detalhe aqui que a galera fica falando, porque o The Lost Canvas, é assim, depois que foi lançado o The Lost Canvas, ele veio, né? Tinha a saga clássica. E a autora, né? Do The Lost Canvas, ela quis fazer todos os personagens serem mais tops do que os cavaleiros aí de ouro clássico, né? Porque ela via lá o clássico, como vão fazer pra ser mais top. Então, por isso que a galera gosta mais da The Lost Canvas, porque eles tendem a evitar um pouquinho mais, né? Embora as lutas são bem mais balanceadas, né? Até muito mais coerente e com pouco menos protagonismo, igual tem na saga clássica. Mas, no caso, tem esse lance, né? Ah, todo mundo vai achar que o Albah fica mais top do que o Afrodite, o El Cid mais top do que o Shura. É porque ela tinha aquela coisa, assim, como eu vou fazer meus personagens brilharem mais do que a saga clássica. Além da animação também ser bem superior comparada à saga clássica, né? E tem mais protagonismo. Tem o episódio do El Cid, né? Ao invés da luta do Shura, que fica apenas como um inimigo. Então, os 12 Gold, né? Eles não ficam como protagonista na saga clássica. Ao contrário aqui, no The Lost Canvas, que eles têm os seus momentos de protagonismo. Então, por isso que eles brilham mais. Por ter um controle absoluto do cosmo do sétimo sentido, e mesmo com uma rara doença cardíaca, que o obrigava a ficar sempre perto do frio gélido do Degel de Aquário. Cardíaco, 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 né? Será que o nome dele vem com essa referência? Eu não sei. Ele ainda é o mais ágil e um dos mais letais cavaleiros de ouro de sua época. Apesar de seu grande egoísmo e desejo por batalhas para caçar suas presas, Cardia é muito leal ao seu objetivo como cavaleiro de Atena e nunca sequer cogitou a ideia de trair a deusa. E uma curiosidade interessante é que o Cardia diz que o seu dedo esquerdo é o seu favorito, porque é o mais próximo do seu coração. Devido a sua doença cardíaca, Cardia não podia elevar o seu cosmo além dos seus próprios limites, diferente dos outros cavaleiros, né? Porque se ele fizesse isso, o coração dele não aguentaria, ia superaquecer e sofrer um ataque cardíaco. Isso daqui já é a primeira referência que nós temos, né? Que quando as duas barrinhas, tanto a dourada quanto a barrinha vermelha dele, acredito que seja referente a essa habilidade aqui, né? Então, encheu lá a barrinha, é quando ele libera máximo o cosmo dele, ele fica perigoso, presta a morte e tal, e aí ele ativa a build dourada ou a build vermelha, que inclusive aqui nessa imagem tem aí o coração dele brilhando de dourado, né? E no caso seria a build dourada, mas tem a build vermelha também. Inevitavelmente. É possível que o Cardia seja um dos poucos cavaleiros de ouro com a habilidade de se teletransportar também. Olha só, aqui tem um teletransporte que não foi utilizado, né? No nosso jogo. E a cara do psicopata dele também que não está sendo utilizada, né? No jogo também, que é uma coisa que eu gostaria que tivesse... É, seria feito um rework aí na imagem dele, né? Mas enfim, não vai acontecer, né? Imagino eu. Bom, entre as técnicas que já foram utilizadas pelo Cardia, nós podemos citar aqui a agulha escarlate, né? Que são disparos de cosmo que ele faz do dedo dele que atravessam o inimigo como se fosse uma picada mesmo. A agulha de Antares que ele consegue disparar golpes nos pontos mais fracos do inimigo. Mesmo que ele não mire, mesmo que ele não saiba os pontos fracos do corpo do inimigo, a agulha de Antares ela consegue automaticamente detectar isso através do cosmo. E aí ele consegue acertar o inimigo nos pontos mais sensíveis. Essa habilidade aqui que ele está falando que é a parte do veneno, né? Então, toda vez que... Tem aquele lance lá do escorpião que quanto mais pontos ele atinge do inimigo mais dano ele vai causando o inimigo vai ficando mais perto do falecimento. E essa parte do veneno ele marcou o inimigo aplicou seus venenos escarlate ele vai atacar de novo aquele dano vai ser mais perigoso ou seja, vai causar mais dano. Então, a referência do veneno seria essa parte das agulhas. E ele também tem a agulha incandescente. É uma técnica bem diferente da agulha escarlate original porque ela se alimenta da febre do cavaleiro de escorpião. Como eu falei, ele tem aquela doença do coração que quanto mais ele eleva o cosmo mais ele fica ruim. E aí, com o sangue, com a febre com a doença do cara essa agulha escarlate fica muito mais poderosa do que as outras. Essa incandescente, se não me engano pode ser também a build dourada dele, né? Aquele ataque dele de DPS de alto dano Então, acho que deve ser esperada a agulha incandescente nessa habilidade dele. Também tem a variação da agulha Antares incandescente que é a mesma coisa só que muito mais forte e com a habilidade da agulha de Antares lá de detectar os pontos fracos. Durante os eventos do anime Aqui em nenhum momento apresentaram que ele dá ataque em área mas eles fizeram essa adaptação do ataque em área dele para ficar aquela build do sangramento valorizar a formação de sangramento ou o Shura Sapuri, né? Que tá em queda e eu já fiz até um vídeo a respeito sobre o Shura Sapuri pra quem não viu vou deixar nos carros qual está a decadência dele, né? E o Cardia pode ser o cara que pode salvar o Shura Sapuri hoje no meta, né? Então vamos prosseguir aqui. E do mangá, do The Lost Canvas o Cardia já está com seus 22 anos de idade pesando 84 quilos e com 1,85 de altura Aqui ele já vai falar da parte da história mesmo do Cardia no mangá, tá? Que no caso pra quem viu o anime que é o meu caso ele não aparece praticamente, né? Aparece no finalzinho ali sei lá, umas duas três cenas o anime inteiro já que pra quem não sabe o anime ele não foi encerrando, né? Então aparece 4... 4? Acho que 4 ou 5 cavaleiros de ouro então fica faltando bastante cavaleiros de ouro e um desses que fica faltando é o Cardia, tá? Então vamos conferir aqui a história o que que acontece na sua história bem resumida, né? Que aqui é um vídeo de 6 minutos e não um tanto de mangá Ele nasceu no dia 3 de novembro mas infelizmente não sabemos qual é o seu país de origem já que as informações de sua infância são muito escassas A história começa com um jovem Cardia quando ele tinha apenas seus 10 anos de idade e foi abandonado por seus pais em um hospital por conta da sua doença cardíaca que não lhe dava muita expectativa de vida uma doença muito rara que os médicos descreveram como um coração que superaquece muito mais rápido que uma pessoa comum e por causa dessa doença aí os médicos previram que ele tinha por volta de mais um ano de vida só e mesmo sendo só uma criança o Cardia queria aproveitar esse último ano da sua vida o máximo possível então ele decidiu fugir do hospital para curtir os seus últimos momentos com muita adrenalina Eles viram né ele era uma criança que não era tão psicopata igual ele se tornou ao crescer né ele era ele deveria ser aqueles crianças imperativas chatas pra caramba né então é isso vamos prosseguir aqui No entanto o esforço físico necessário para fugir dos médicos acabou piorando ainda mais o seu coração e ele acabou não aguentando e caiu no chão agonizando pra morrer Bom por sorte o Cardia foi salvo pelo Crest de Aquário um cavaleiro de ouro de aquário da antiga geração que já estava vivo há mais de 100 anos e depois de uma longa conversa o Crest enxergou o Cardia como um sucessor de seus conhecimentos dignos acho bacana acho bacana isso no The Last Canvas que no The Last Canvas não tem apenas os 12 Gold eles apresentam ainda alguns outros Gold também anteriores é comentado sobre o antigo peixes na história do Obáfrica tem até no anime isso aí também que eu lembro temos aí aqui citando o antigo do Aquário antes do Degel também que futuramente se a Tessinente quiser desenvolver pode fazer esse personagem também e tem a antiga Atena antes da Sasha também e no anime ela ganhou muitos fãs que é da hora ela seria uma Atena já com uns 30 anos sei lá uma Atena mais madura ao contrário da Sasha e Saori que são adolescentes então é totalmente diferente quando você vê assim poxa aquilo ali realmente parece uma deusa da guerra eu gostaria de saber também acho que nem nome tem a antiga deusa a do século 16 a Atena do século 16 então bora lá continuar aqui entregou seu sangue que estava banhado com a bênção de Atena para que o Cardia conseguisse saúde o suficiente para viver mais algumas décadas de vida e apesar do Cardia aceitar isso ele ainda queria morrer jovem ele queria morrer o mais rápido possível porque o seu maior sonho era aproveitar a vida e não ficar vivendo até aqueles velhos que acabam perdendo a beleza da vida eles deixam de enxergar os milagres da vida para se tornarem amargurados e tal e o Cardia não queria isso ele queria viver só um pouco mesmo é ele teve uma companhia muito boa de coroas em volta dele só as coroas chatos então ele deveria mudar esse ciclo social dele inclusive em algum momento desconhecido Cardia foi levado para o santuário da Grécia para receber seu treinamento de elite se tornando o novo cavaleiro de ouro de escorpião e conseguindo um domínio perfeito da agulha escarlate atingindo um nível de poder que nenhum outro cavaleiro de escorpião jamais conseguiu até hoje já nos eventos Ah isso aí é uma coisa chata também todos os cavaleiros da Lost Canvas é mais top do que os anteriores né é tipo assim ah o do século 16 era pior do que o do século 18 que é o da Lost Canvas do século 18 tá galera ah o do 17 é melhor que o 16 deve ser tipo isso lançou o novo cavaleiro de ouro ele tem que ser melhor do que o anterior nunca é pior nunca eles treinam o mais noob eles nunca erram né tudo nossa sei lá a geração posterior é sempre melhor do que o anterior eu acho que é muita forçação do roteiro pro meu gosto né mas vamos prosseguir da guerra santa o Cardia participou das várias batalhas contra os 108 espectros de Hades ao lado do seu grande amigo Degel de Aquário e depois ele ajudou o Degel a impedir o renascimento de Poseidon no meio da guerra santa ele viajou até Atlântida e lutou contra o Unity de dragão marinho aí uma coisa que não tem né no anime a batalha dos Poseidon né isso aí a gente vai ficar vendo Netflix faz um remake velho do Deluxe Canvas até o fim e outro detalhe aqui também que eu vi um comentário falando que o Degel poderia combar com um Cardia isso provavelmente não deve acontecer porque não tem essa ligação de um personagem com o outro e o Degel teria o que iria sei lá ah os inimigos consagramento os inimigos envenenados ganhariam o dano extra de congelamento poderia até acontecer mas eu acho bem bem tenso isso de acontecer eu não sei ainda qual que é a história do Degel aí nos acontecimentos da Lost Canvas né porque ele não aparece no anime praticamente mas eu acho que não vai ter sinergia tem a sinergia com formação de gelo e tal quem sabe aí para um futuro vídeo de lançamento Degel a gente teoriza mais né ao lado do cavaleiro de aquário assim que eles conseguem manter o Poseidon selado né para que ele não despertasse do seu solo e se aliasse com o Hades contra a Atena os dourados foram atacados pelo juiz do inferno Radamantes de um Inver mas o Cardia assumiu toda a responsabilidade do conflito para si e mandou o Degel embora bom em sua batalha 1x1 contra o Radamantes Cardia foi um dos primeiros que quase conseguiu matar o juiz do inferno logo no meio da guerra santa no entanto no decorrer da luta Cardia acabou elevando em muitos os limites do seu cosmo né e aí como eu já falei lá no começo do vídeo o coração dele não aguentou e no meio da luta por causa do esforço físico excessivo o Cardia sofre um ataque cardíaco aí né infelizmente a força do roteiro fez ele não mitar tanto igual ele deveria mitar talvez ele mitou muito bem assim mas eu deveria ter eliminado o Rada né galera o roteiro fez o Rada ter mais lutas aí foi igual o Minos o Minos era para ter mitado lá a força do roteiro fez que ele fosse noob então é isso é as forças do roteiro tirando aí um pouquinho da coerência que eu acho que deveria ter mais se fosse uma vez ou outra até ok mas é muitas vezes o roteiro está atrapalhando aí a coerência assim ele acaba morrendo antes de conseguir derrotar o Radamantes mas ele é reconhecido por seu poder e respeitado até pelos seus inimigos e aí o Cardia acaba morrendo de ataque cardíaco em uma luta contra o Radamantes pois é e bom é assim que se encerra a história do Cardia de escorpião eu espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigado por ter então vou deixar o canal dele aqui tá no comentário fixado inclusive também esse vídeo né caso vocês queiram ver de novo direto aí tá certo então esse aí é um pouquinho do Cardia tá o lance da como fala da build dourada e vermelha por causa né do do coração né do ataque cardíaco que ele tem aqui também é referente a o esforço que ele tem pra talvez eliminar o Radamantes então esse daqui o último golpe pra eliminar todos os meus inimigos aí tem a build dourada a build vermelha né single target ou em área já com em área que é inventado mais para para a temática do jogo mesmo trazer estratégias diferentes tá certo e aqui temos os golpes dele que tem bem coerência tirando a parte dos ataques em área que eu acho que é o único que não tem coerência mas os venenos ele aplica na verdade são atingir as agulhas para causar mais dano na próxima ataque seu ou próxima agulhada né então essa aí a coerência do cardíaco então cara tá bem baseado mesmo no mangá a única diferença mesmo é o ataque em área que ele não tem no mangá mas é isso ele tem duas lutas lá uma contra o Hada e outra contra o carinho do possuído que eu nem sei quem é e é isso espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo comenta aí o que vocês acharam o que eu poderia alterar nos próximos vídeos com essa temática aqui também ou se tá ok essa temática aqui também beleza então vou ficando por aqui vou deixar no comentário fixado a animação dele de apresentação que eu postei hoje lá no canal nem live se tá certo e se você não quiser se você ainda não deu aquela moral deixa lá aquela moral pra gente ter aquela meta de 1k também e os vídeos nos carros também do cardíaco referente a upskill e sua gameplay pra quem ainda tá confuso sobre ele então vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda por Sônia Ruberti